Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre compra assistida na Aeropostale. Recentemente, a Westcloser adicionou algumas lojas na taxa zero de compra assistida. Então o pessoal ainda está com alguma dúvida de como fazer compra em tal site, como que faz o orçamento e tudo mais. Então a gente vai fazer uma série de vídeos mostrando um pouquinho como que faz a compra assistida nesses sites. Então hoje vamos começar com a Aeropostale, que é um dos sites que o pessoal mais tem dúvida. Para fazer a compra assistida aqui é muito simples, pessoal. Primeiro você vai entrar no site da Aeropostale e eu recomendo você entrar aí com o mascarador de IP. Agora que, por exemplo, eu não estou usando o mascarador de IP e consegui acessar o site. Mas muitas vezes, dependendo da sua rota de internet e tudo mais, vai aparecer uma mensagem de site bloqueado ou você não consegue ver esse site, por isso está fora do país e tudo mais. Então é importante você ter um mascarador de IP. Eu já fiz um vídeo sobre o Walmart de como usar um mascarador de IP, qual que eu uso. Eu vou deixar linkado aqui no card, caso você queira ver também e baixar o seu mascarador de IP. Essa versão aqui para o Brasil eu não consigo fazer muita coisa, não consigo nem fazer a compra, não deixo fazer o login. É meio bugado, algumas funções e tudo mais. Mas vamos para o que interessa, né? Então vamos fazer uma simulação. Vamos fingir aqui que eu estou indo aqui na área de promoção, né? O Clearance. Eu vou aqui em Shop Guys para ver algumas promoções. E tem aqui várias promoções de 35x12 e tudo mais. Vamos pegar aqui uma camiseta simples, estampada, igual essa aqui que está R$ 5,99. E eu vou pegar o link dessa camiseta, pessoal. Simplesmente vou clicar aqui, vou copiar esse link. E aqui no painel da OS Closer, no meu painel da OS Closer, eu vou clicar em compra assistida. E depois eu vou clicar em criar um novo orçamento. Então é aqui que é a parte importante, né? Aqui tem um link do site do produto, né? Então é aqui que eu vou colocar o link. Muita gente se engana, coloca o nome do produto junto com o link, tudo junto, vira uma bagunça. Pessoal, essa parte aqui, link do produto, é somente para o link do produto. Não coloque outra informação. Então aqui eu coloquei o link da camiseta. A cor só tem uma lá, né? Eu acho que eu vou colocar aqui cinza. O tamanho aqui eu vou colocar XL, por exemplo. E essa questão do tamanho, pessoal, é muito importante verificar, né? Você sempre vá aqui, ó, no size aqui, escolha o tamanho do produto, né? Veja se tem o tamanho que você quer. Aqui no caso, como eu falei, ó, tô sem mascarador de IP e algumas funções são bugadas. Esse aqui é um exemplo, né? Não tá mostrando o tamanho da camisa. Mas caso você consiga acessar aí tudo certinho, com o mascarador sem esteja aparecendo, você vai ver ali se tem o seu tamanho, né? Coloca aqui o tamanho que você quer. O próximo seria o preço, que eu colocaria o preço, né? No caso ali na promoção, não colocaria o valor dele real, né? Colocaria o preço já na promoção, que no caso era R$5,99. Eu vou querer uma camiseta somente. E aqui eu posso colocar alguma observação, né? No caso aqui é uma roupa, não tem muito o que colocar. Mas, por exemplo, você poderia colocar... Por favor, você tentar comprar a camiseta edição limitada de sei lá quem. Então aqui você coloca o que for importante, o que você acha que é importante. Aqui a substituição por tamanho é caso não tenha o tamanho que você selecionou, né? Então eu posso colocar aqui, ah, não tem XL, vou colocar aqui, pode ser duas XLs, né? Que seria tipo extra GG, eu acho, né? E a última opção seria substituir por cor, né? Ali seria cinza e tem a rosa, se eu não me engano. Mas tem mais opções, né? Modelos de camiseta que tem várias cores, né? Então eu colocaria aqui rosa, somente para comprar logo o produto. Então, pessoal, é basicamente isso que você tem que preencher. E por favor, prestem muita atenção no passo a passo, como eu expliquei aqui. Os erros mais comuns que as pessoas cometem é colocar o link do produto junto com o nome, ou colocar o preço errado, colocar o preço que é na verdade, não colocar o preço da promoção. Muita gente pergunta, ah, essa camiseta é 10 dólares, mas se usar o cupom X você ganha 5 dólares de desconto e a camiseta vai sair por 5 dólares. Qual o preço que eu coloco? Coloque o preço na promoção e coloque o cupom nas observações, né? Se o setor conseguir fazer a compra, tudo certo. Se o cupom não funcionar, o dinheiro retorna como crédito na sua suíte. Então, se atente bastante a isso aqui. Foi só um exemplo. Como eu faria para adicionar mais camisetas aqui, no caso, mais produtos? Eu clicaria aqui em adicionar um outro produto e repetiria todo o processo, pessoal. Lembrando que na Aeropostale, dependendo do pedido, pode cobrar frete. Se eu não me engano, é algo abaixo de 50 dólares, pode cobrar frete, algo assim, pessoal. Então, se você está fazendo o seu orçamento, retornou um pouquinho mais caro e você viu que é por causa do frete, não estranhe, a Aeropostale sim cobra frete em determinados pedidos. Então, aqui numa suposição, vamos falar que eu preenchi aqui 3, 10 itens que sejam no orçamento. E aqui no final tem a opção de comprar os demais itens do pedido ou cancelar todo o pedido, né? Isso aqui é caso tenha algum item fora de estoque. Vamos falar que eu estou comprando 10 camisas, mas 3 delas estão fora de estoque. O que é para o S-Closer fazer? É melhor cancelar todo o pedido, todas as 10 camisas e não comprar nenhuma, retornar o dinheiro como crédito na sua suíte ou comprar as 7 camisas que tem em estoque. Então, aqui você também seleciona essa opção. Aqui no final seriam as observações adicionais. Aquela questão do cupom que eu falei, né? Caso você tenha algum cupom, queira utilizar, alguma coisa assim, alguma observação que é essencial para a gente saber, você coloque aqui nas observações adicionais. Preenchendo tudo, pessoal, você só vai clicar em salvar. E é simples assim. Após o setor verificar o seu orçamento, ele vai constar aqui como respondido, você vai entrar dentro do seu orçamento e você pode aqui pagar por boleto, PayPal ou créditos, né? Lembrando que o pagamento por PayPal é até 100 dólares. Você pode pagar por boleto ou pagar com os créditos que você já tem na conta, né? Igual aqui eu tenho 15 dólares de crédito. Aqui você vai escolher o melhor método para você. Você vai gerar o boleto, vai pagar, tudo mais. Vai prosseguir no sistema e pronto. É só aguardar o setor fazer a compra do pedido. Se você ainda ficou com alguma dúvida de como gerar o boleto, como preencher na câmbio real, eu tenho outro vídeo sobre a compra assistida que lá eu mostrei esse passo a passo também. Vou deixar linkado aqui caso você queira ver e tenha dúvida. No demais, pessoal, é assim que se faz uma compra assistida na Aeropostale. Vamos aproveitar aí que está com taxa zero no momento. A gente está fazendo um teste aí para ver como vai ser a aceitação do pessoal. Então a gente pode prolongar isso aí dependendo aí de como está sendo a aceitação do pessoal, como o pessoal está fazendo o pedido e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe com algum amigo aí que também gosta de fazer importação, está interessado em comprar a roupa da Aeropostale também. E é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai estar sanando aí a dúvida de todo mundo. Se você acabou de chegar aqui no canal, se inscreva. A gente está muito perto aí de bater 100 mil inscritos e é uma marca muito importante para a gente. No demais, é isso aí, pessoal. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.